Olá, meu nome é Charles Berger, sou médico ginecologista da Unimed Blumenau e venho aqui para falar sobre um importante tema, a prevenção do câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino é uma patologia bastante frequente na população sexualmente ativa, causada basicamente pela infecção pelo HPV. Nós podemos evitar esse tipo de situação se nós fizermos os exames ginecológicos de rotina. Para isso, o exame do preventivo, chamado Papa Nicolau, poderá fazer um diagnóstico precoce das lesões precursoras e das doenças invasivas. Quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, mais fácil é o tratamento. Portanto, não deixe de fazer as suas consultas de rotina, apesar da pandemia, que sabemos que está presente e envolve muitas complicações. O diagnóstico tardio também trará problemas para a sua saúde. Não deixe de fazer a sua visita ginecológica de rotina, pelo menos uma vez ao ano.